Na manhã desta quinta-feira, a nossa equipe de reportagem recebeu uma ligação do assistente técnico de perícia aqui, o Saraújo, que aqui nas margens da BR-316 foi encontrada uma alçada humana. E a nossa equipe está indo agora até o local acompanhar de perto. Como vocês estão vendo, realmente é um local de difícil acesso, muitas pedras. E o técnico está lá em cima, vai dar mais informações sobre essa ocorrência na manhã de quinta-feira. Chegamos mais ou menos até o local onde a alçada humana foi encontrada. Vamos falar agora com o assistente técnico de perícia, que é o Curso Araújo, que vai dar mais informações, né, que horas que vocês encontraram ou tiveram a ligação avisando sobre esse corpo humano aqui. Essa ligação foi feita ontem por uma equipe de bombeiros, ontem à noite, né, que estavam aqui em cima desse muro apagando um incêndio e localizaram esse corpo, como já era por volta das 19h30, marcando para agora pela manhã. Logo nas primeiras horas iniciamos as buscas de acordo com a orientação deles, né, e até agora localizamos ali, lá na frente, daqui a mais uns 150 metros, mais ou menos, subindo mais acima ainda. Dá para identificar se é homem ou mulher? Eu não me aproximei ainda da alçada, eu só sei que está em uma rede, é, e é a nossa esperança de identificá-lo com mais rapidez através da rede, e pode ser que alguém que tenha algum adquirido desaparecido reconheça a rede e vai facilitar mais ainda o trabalho de identificação, haja visto pela forma que se encontra a alçada só através do DNA. É isso, agora a gente vai até o local onde se encontra a alçada. A nossa equipe já está se aproximando aqui da alçada, está dentro de uma rede, né, como vocês podem ver, a Soyara vai pegar mais de pertinho aqui para vocês. Olha só, gente. Vai pegar mais pertinho. Uma alçada. Tem restos aqui ainda no chão. A alçada vai ser encaminhada para o ICRI, via IML, certo? Vai passar pela odontologista, que é a perita odontologista, né, até porque tem a cara dentária aí para poder fazer reconhecimento e tem o osso do fêmur para raspagem de material para coleta de DNA, caso alguém reclame sobre isso aí, né. Para precisar exatamente do tempo não tem como, né, apesar que vocês estão no morro aqui, área aberta, né, com pouco tempo um ser humano pode ficar nessa situação aí, né, devido ao local que ele se encontra, que ele se encontrava aqui. Agora, como vocês puderam observar, foi achada essa pochete cheia de medicações, inclusive medicações que é, aparentemente, para uso de depressivo, entendeu? A rede, como vocês observaram, estava muito bem, o nó muito bem dado, né, era uma pessoa que veio para cá obeseando de alguma coisa ou fugindo de casa, né. Mas isso vai ser apurado agora, vai ser passado. Ainda não, só foi comunicado ao delegado Celso, não conhecei, como não comuniquei ainda, o delegado Jair, e não o delegado regional, mas vou já repassar eles para que inicie as investigações. E se é alguém que tenha algum ente querido, que procure a delegacia para fazer reconhecimento, pelo menos da rede, que essa rede também vai ser encaminhada para o ICRIM. Esse material todo recolhido vai ser encaminhado para o ICRIM. A nossa equipe da TV Bande Caxias acompanhou todo o processo, ali, dessa alçada humana encontrada aqui, as margens da BR-316. Informações obtidas pelo técnico de perícia, provavelmente pode ser uma alçada do sexo masculino, por volta aí de 20 a 30 anos, tá? E o alçada agora vai ser encaminhada para a Timor, para os procedimentos finais. Fernanda Silva, para o Bande Cidade.